Hoje o assunto tá pesado aqui na Terra do Medo. A gente vai falar sobre exorcismo. Ai, gente, vem comigo. Não, porque é um assunto temido por muitos e nesse muitos a gente tem o Vitor. Sim, com certeza. Hoje a gente vai contar a história do exorcismo de Anna Eklund, que no caso é um nome fictício porque a gente não sabe o nome real dessa menina. E também a gente tá falando menina porque ela foi possuída, gente. Pelos sete peles, quando ela tinha 14 anos. Muito nova. Essa história foi contada no livro Vad Satana e descrita pelo reverendo Calvão. Oi, eu sou o Vitor. Eu sou a Cybele. E sejam bem-vindos à Terra do Medo. Um podcast aconchegante pra gente conversar sobre o universo do terror. Todo sábado temos episódio aqui na Terra do Medo. E se você está pelas plataformas de áudio, lá no canal no YouTube Cybele na Terra do Medo, a gente tem vídeo toda terça e quinta. E o podcast também sai lá em formato de vídeo. Então, se inscrevam no canal. E você que está aí no YouTube, dá uma olhadinha pra baixo. Temos novidades. Se você quiser ser membro do canal, agora você pode. Assim como também você pode apoiar o nosso canal no programa de Apoia-se. Lá tem algumas recompensas, né? Dependendo do valor que você paga. É bem pouco, assim. O valor é só pra ajudar a gente mesmo. Porque esse valor ajuda a gente todo mês. É muito bacana. E caso você queira, caso você possa ajudar. E lá, o valor mínimo, você já tem direito a participar do nosso grupinho no Telegram. E, gente, sabe como é que você pode ajudar também? Assistindo os anúncios. Compartilhando os vídeos. Comentando e deixando o like. Marcando a gente em tudo. Como eu disse na introdução, a gente vai chamar essa menina de Ana. E a Ana, gente, ela foi amaldiçoada pelo pai, o Jacob. E o motivo foi tão assustador quanto pelo caso de ser de exorcismo. Porque o pai dela estava meio contrariando. Porque ela simplesmente tinha recusado a ter um relacionamento incestuoso com ele. Pois é, gente. E foi essa maldição do próprio pai que fez a Ana acabar sendo possuída. Pelo sete pele, que nem o Vitor falou. O alça de mochila. Eu não aguento esse nome, o alça de mochila. Mas aí foi feito um exorcismo nela. Ela conseguiu se recuperar. Só que aí, a amante do pai, que mexia ali com umas coisas erradas. Umas magias de procedência duvidosa. Acabou amaldiçoando a menina de novo. E isso acabou fazendo com que o trem ruim invadisse o corpo dela novamente. Trem ruim também é um nome muito bom. Trem ruim é uma coisa mais mineira, mais regional aqui. Ô trem ruim. Ô trem ruim. A Ana nasceu em 1882. E ela vivia ali nos Estados Unidos, né? Ela frequentava bastante, assim, a igreja. Era muito religiosa mesmo. E era uma coisa que o pai dela não gostava muito, não. Durante a adolescência dela, ela teve que lidar com esses assédios do pai. Porque o pai dela, gente, era uma coisa que a gente vai ver aqui. Que é o tipo de pessoa que não devia nem existir. Daí o pai dela ficava nessas investidas. E ela sempre resistia. Ela continuava seguindo a vida religiosa. Seguindo a igreja. Ela era muito devota mesmo. Mas no seu 14º aniversário, alguma coisa começou a mudar. O pai da Ana, ele tava sempre, assim, bêbado, né? E ele era completamente contra a religião. A religiosidade da Ana, né? Até mesmo quando ele tava beirando a morte, assim. Ele tava recebendo o seu último sacramento. E ele ficou zombando do padre. Então, ele zombava bastante da igreja. Disse respeitoso, né? Tudo bem você não acreditar numa religião. Mas, assim, só deixa pra lá, sabe? Não se tem muitos detalhes, né? Da família da Ana. Até porque a identidade dela foi protegida. Por isso que a gente não sabe o nome dela de verdade. Mas se sabe que o Jacob teve uma amante chamada Mina. Enquanto a esposa dele ainda tava viva. Então, era uma amante mesmo. E, gente, pelo que eu entendi, rolava aí também um incesto. Um negócio meio complicado. Porque parece que a Mina era a meia-irmã do Jacob. Então, assim, o cara, ele não tava nem aí pra... Ah, é família, gente? É vral. Não tem isso, não. E a Mina, ela já tinha uma reputação, né? De praticar bruxaria. Inclusive, muitas pessoas da cidade, né? Apelidaram elas de bruxa. E esse era o boato ali que rolava pela cidade. E a Ana começou a se sentir muito mal, né? Muito mal, assim, ao entrar na igreja, por exemplo. E era como se ela estivesse sentindo um mau pressentimento. Então, ela tinha necessidade, assim, de quebrar a fonte de água benta. E rolava coisa, assim, desejos sexuais. Não, isso aí é complicado, né? Porque ela tinha 14 anos de idade. Quando você é adolescente, seus hormônios estão, né? Lá daquele jeito. Então, eu não sei o quanto foi o demônio. O alça de mochila. Ou se foram os hormônios, assim. Mas, realmente, ela ter vontade de destruir fonte de água da igreja e tal. É complicado. Era religiosa, né? Agora, vontade sexual é adolescente. É adolescente querendo carcar em tudo quanto é lugar. Até no sofá tá carcando. Gente, eu não era assim, não. Não, Vitor! Não! Ah, Vitor! Mas, no início, ela até que tava tentando se conter, né? Ela tava controlando esses sentimentos, essas vontades. Que eram completamente estranhas pra ela. Mas, gente, depois, tudo começou a ficar muito complicado. Porque essas vontades, assim, estavam tomando conta dela. Ela não tava conseguindo mais se controlar. Como ela tava muito violenta, ela tava muito agressiva. Tava com umas vontades que não era normal dela. Ela começou a achar que ela tinha enlouquecido mesmo. Que ela tinha... Já era. Me perdi. A mãe da Ana, então, começou a levar ela em vários médicos, né? E começou a pensar também que poderia ser alguma coisa psicológica. Mas, em tudo quanto é médico que ela levava, a Ana falava que ela tava com a saúde perfeita. E que tava tudo bem. Então, ela não sabia mais pra onde ir. E ela resolveu procurar auxílio na igreja. Daí, um reverendo, que já tinha ali o costume de mexer com essas coisas de exorcismo, de demônio... Ele teve a permissão pra ficar observando a Ana, né? O comportamento dela, pra ver o que que tava acontecendo. E esse reverendo era o Teófilius Hessinger. Ele tem esse nome diferentão, porque ele tem origem alemã e tudo mais. Negócio muito chique. Aí, o que que acontece? Depois de um tempo lá, ele observando a Ana, vendo a situação dela... Ele chegou à conclusão de que ela estava, sim, possuída. Em 18 de junho de 1908, o Teófilius realizou um exorcismo na Ana. E deu certo, né? Livrou ela do demônio. Tudo bem, né? Acabou o podcast, Vitor? Não, 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 não. Por quê? Se vocês acharam que a paz dessa menina iria durar muito... Estão enganados. Lembra da Mina? Ô, Mina! Não, mentira. Mina, vocês cabem da hora. Mina. Mas a Mina, ela voltou a amaldiçoar. Ela colocou ali algumas ervas na comida da Ana. E isso, gente... Segundo o caso, né? Que a gente achou, causou uma segunda possessão demoníaca na menina. E tem uma coisa na Bíblia que diz que se um demônio for expulso... Ele vai voltar com sete demônios piores que ele. Então, né, já podemos falar a frasezinha clássica aqui do canal, que é... Daí pra frente, foi só pra trás. Nossa, esse caso é mesmo. Daí pra frente, foi só pra trás mesmo. Faz sentido nenhum a gente fala. Faz sentido sim, gente. Ué? Com certeza. Faz sentido sim. Sem horas. Em 1928, depois da igreja ter observado o caso dela de perto... Ter visto o que tava acontecendo... A igreja considerou mesmo que ela tava possuída de novo. E mais uma vez, aquele mesmo padre, né? O Hessinger... Ele foi lá fazer o exorcismo nela. A Ana, então, foi levada pra Erlin, no estado de Iowa. E lá foi realizado o exorcismo dela, né? E foi realizado num lugar bem isolado mesmo. Bem longe de todo mundo. Porque até hoje em dia, assim... Se você falar que você foi exorcizado, sabe? É um negócio que expõe muita pessoa. E naquela época, então, você pensa, né? Era muito pior. Daí, a intenção deles irem pra um lugar, né? Pra um monastério bem isolado... Era pra atrair a menor atenção possível. Daí, também foi decidido que iam proteger o nome dela, né? A identidade dela foi protegida pra ela não ser identificada. Foi tudo feito ali na maciota mesmo. Pra não acontecer nada com ela. Pra ela não ser envergonhada em público. E esse exorcismo aconteceu no dia 18 de agosto de 1928, né? E a Ana, gente... Ela tinha mais de 40 anos. Ou seja, ela ficou ali sem ter paz durante um bom tempo. E, gente... Na mesma hora que ela foi levada pro convento... Ela começou a ficar, assim, muito cabreira com os objetos sagrados, né? As coisas abençoadas dali. E ela até conseguia diferenciar o que que era um objeto abençoado... E um objeto que não estava abençoado. E não tem como saber, né, gente? Uma pessoa comum, igual a gente... Não ia olhar pra ele... Hum, está bento, hein? Isso não está. É, até porque quando bens é umas águinhas que jogam em cima, assim, né? Exatamente. Umas oração, e é isso. Mas não. Ela sentia. Daí, gente... Eles tiveram que levar a Ana pra uma sala especial. Lá no convento, né? No monastério. Porque ela precisava ser contida de uma forma. Porque esse foi o jeito que eles encontraram... De ela não se machucar e não machucar outras pessoas. Então, ela foi completamente isolada. Fora que ela tinha que ser contida mesmo, assim. As freiras, que eram mais fortes... Conseguiam segurar mais força... Ficavam prendendo ela na cama, sabe? Pra ela não sair. No momento que o padre começou as orações... A Ana já ficou inconsciente. Aí, gente... Aconteceu uma coisa, né? É descrito que aconteceu isso. E é muito filme de terror, tá? Inclusive, o Vitor morre de medo desse tipo de coisa. Na hora que o padre começou a pronunciar as palavras do exorcismo... Que tem umas palavras ali, bem específicas, né? Pra fazer a expulsão do sete pele do corpo. Vá de reto. Mas pior que é uma frase mesmo. É. É, vá de reto, satana. É um negócio em latim e tal. Eu vi isso quando eu tava pesquisando... Pro caso real do exorcismo de Emily Rose. Porque eu tava vendo coisa histórica de exorcismo, etc. E tutapal. Mas aí, gente... Na hora que o padre começou a falar as palavras lá, certas, do exorcismo... A Ana deu um pulo da cama... E foi parar na parte de cima da sala. Tipo, no teto, assim. E ela ficou grudada nessa parede, nesse teto... De forma completamente sobrenatural. Inclusive, tem uma cena em hereditário que é exatamente assim, gente. Que me travou a espinha. Tá bom? Bom dia. Ai, eu morro de medo mesmo, gente. Isso é uma das coisas que eu mais morro de medo. Outra coisa que eu também morro de medo... É... Confundir aqueles cabideiros... Com pessoas que não tem um chapéu em cima... Nossa, lascou. Aí que eu fico com medo mesmo. E tem um aqui em casa, gente. Quem te olha rápido, parece um homem torto. Parece. Tá sempre me olhando. Eu tiro o chapéu dele. Nossa, pareceu que você foi bem raugiu. Eu tiro o chapéu. Não, mas eu tiro o chapéu dele pra não me assustar. E nessa hora que ela tava lá na parede... Algumas pessoas, né, que estavam ali na sala... Conseguiu tirar ela e jogar ela no chão, assim... Com muita dificuldade. Mas conseguiram voltar com ela pra cama. O padre continuou a fazer suas orações... Só que ela fazia uns barulhos muito estranhos. Era assim, como se fosse animal, sabe? Com muita raiva. Um monte de bicho ao mesmo tempo, grunindo, gritando. É, e isso foi o boato que rolou ali. Porque o barulho que a Ana fazia era tão alto... Que os fazendeiros, né... O pessoal que morava ali na redondeza... Ouviu os barulhos. E aí que começou a rolar o boato. Não, e por conta desse barulho todo, né... Que o Vi falou que o pessoal foi ouvindo... Os Fifi começaram a chegar ali perto... Pra ver o que tava acontecendo. Ai, gente, chegaria também. Não é, eu sou Fifi. Eu não, eu ia ter medo de chegar. Então, mas o que que acontece? Quando as pessoas chegavam perto... E viam que tava rolando o exorcismo... O quê? Pernas pra que te quero? As pessoas saíram de lá correndo. Ninguém arriscava ficar perto, não. Ai, seria eu então. Eu ia lá e falava... Ai, vamos lá ver o que tá acontecendo. Vamos lá, tá fazendo barulho. É exorcismo, volta correndo. E lá na sala, as irmãs, elas ficavam revezando, assim... Pra quem que ia ficar um pouquinho ali. Porque a situação não tava muito boa. Não, e tinha que revezar mesmo. Porque pelo que a gente viu nos relatos... A Ana, ela tava com uma força sobrenatural. Então, imagina o desgaste físico mesmo das freiras, sabe? Então, tinha que revezar, gente. Senão, ninguém aguentava. A única pessoa que tava ali calmo, pleníssimo... Era o padre. Porque ele já tava muito acostumado com exorcismo. Era assim, mais um dia. Mais um dia de sol. Pra ele, era uma segunda-feira. Gente, mas a situação, como sempre, tem como piorar. Sempre tem como piorar. Nunca fala assim, ah, agora não tem como piorar. Porque tem. Sempre tem. Os trem ruim do corpo da Ana... Sim, gente, aqui a gente evita falar o nome do coiso, tá? São dois nomes que a gente evita falar. Do coiso lá das profundezas e o coiso que tá governando esse país, infelizmente. São dois nomes proibidos na Terra do Medo. Mas o coiso do corpo da Ana começou a fazer ela vomitar, fazer xixi. E vários excrementos, várias coisas meio nojentas começaram a sair do corpo da Ana. E era tanta coisa nojenta saindo do corpo dela que tiveram que encher vários e vários baldes pra tirar. E foi nesse momento que ela começou a vomitar umas coisas que, tipo assim... Não tem como vomitar, sabe? É muito esquisito uma pessoa vomitar isso. Tipo, folha de tabaco, sabe? Não, além do fedor que devia ficar, né? Não, e eu imagino que nem só pelas nojeiras que estavam rolando, né? Tipo, esses excrementos. Mas eu acho que o clima também estava muito pesado. Você imagina, era um exorcismo, sabe? Devia ter um clima insuportável lá dentro. E durante o exorcismo, né? O padre que estava ali pleníssimo, ele começou a bater um papo com os demônios que estavam dentro da Ana, né? Deus que me perdoe. Começou ali um chat com os demônios. E um deles que ele conseguiu falar foi o Judas Iscariotes. Vocês já devem conhecer, né? E ele descobriu que o Judas foi um dos que tentou, assim, convencê-la a tirar a própria vida. E foi também a partir desse momento que o padre descobriu a motivação, né? Do que que fez a Ana ficar possuída. E a gente soube por que que ela ficou, né? O motivo e como que foi feito. É, que foi a maldição lá do pai, né? Depois a maldição da mina. A partir desse momento, o corpo da Ana começou a inchar. E inchou tanto e ficava cada vez mais deformado. E segundo os relatos que estão nesse livro, ela foi se tornando mesmo uma massa, sabe? Uma coisa completamente sem forma. Pra vocês terem uma ideia, as freiras chegaram a se afastar da cama porque elas ficaram com medo de que ela explodisse, sabe? A Ana explodisse. Então, vocês imaginam o tamanho que ela não ficou. Além disso, a pele dela começou a ficar mais rígida, ela começou a ficar mais pesada. E era tanto peso em cima da cama que simplesmente os ferros começaram a se dobrar. Era uma cama de ferro. O exorcismo durou 23 dias, né? E ele teve que ser realizado em três ocasiões diferentes. Isso pra que o corpo dela conseguisse se recuperar. E também pra que as irmãs pudessem descansar. Porque imagina o esforço que não era, né? O primeiro exorcismo foi feito ali no período de agosto. O outro foi feito em setembro. E o terceiro foi feito em dezembro. Então, teve esse espaçamento aí justamente por isso. Aí, gente, parece que depois do terceiro, a Ana conseguiu ser libertada. E os demões, os trem ruins que estavam atormentando ela, foram embora. E o exorcismo acabou. Foi isso, né? Libertou, vida que segue. E a partir daí, finalmente a Ana conseguiu voltar ao normal, né? A vida dela voltou ao normal. E quatro meses depois, ela voltou no convento pra agradecer as pessoas que tinham ajudado ela, né? Ah, achei fofa. Achei muito fofa. É, e ela já tava com a saúde bem melhor e tava com muito bom humor. É, isso foi a Ana, né? Porque as freiras que trabalharam ali na sessão do exorcismo dela, elas ficaram muito traumatizadas mesmo. Elas foram transferidas, sabe? Elas não estavam conseguindo esquecer. Elas não conseguiam trabalhar no mesmo lugar que um negócio tão pesado aconteceu. E esse caso, gente, aquela coisa. A gente falou que os camponeses ouviram, né? Os fazendeiros ouviram. Então, o caso dela foi se espalhando, assim. O pessoal comentava dos barulhos que eles tinham ouvido, sabe? O padre continuou com o seu trabalho lá na igreja, né? Com sacerdotes. Ele continuou com as suas funções, né? E fazendo também exorcismo. Até o ano da sua morte, que foi em 1941, quando ele faleceu com 73 anos de idade. Viveu foi muito. Exorcizou foi gente. Ah, gente, só pra avisar pra vocês. Tem um filme que foi baseado nesse caso, que se chama O Exorcismo de Anna Eklund, que é de 2016. Mas, isso não é uma indicação, porque eu não vi o filme, por motivos de... Sou uma pessoa que assisto filmes de terror, tranquilamente. Mas, gente, filmes de possessão, eu tenho medo. O famoso medo. Eu tenho que estar muito preparada pra ver um filme de possessão. E eu gosto muito de ver filmes de terror ruins. Então, eu assisto qualquer coisa de terror. Só que, pra eu ver um filme de possessão, eu tenho que ter certeza que ele é muito bom. Pra eu gastar o meu tempo com o 7PL, de uma forma que eu sei que vai entender eu, acrescentar alguma coisa. Porque eu morro de medo, de verdade. De possessão, eu acho muito pesado, real. O Vitor, eu nem vou perguntar se ele viu, porque... Gente... Não vi, gente. Ninguém sabia, surpresa. É, mas já ouvi falar que não é lá essas coisas do filme, não. E isso que desanima um pouco de assistir. Mas, se você assistiu, manda pra gente aqui nos comentários. É, fala pra gente o que você achou. Porque a gente não vai assistir, não, tá? Quem sabe anima a gente a assistir. Não, vai animar, não. A gente não vai ver, não. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. Lembre-se que tenho, seja membro, tenho, apoie-se. Então, gente, muito bom lembrar. Se você estiver no Spotify, segue a gente, tá? É, Spotify, Deezer, qualquer plataforma de áudio que você estiver ouvindo, segue a gente. Clica no botão de seguir. Sim, é muito importante pro nosso crescimento. A gente tá gostando muito de tá chegando a mais pessoas, a gente tá recebendo mensagem. E vocês são fofos, né? E se você chegou até aqui no YouTube, comenta aí embaixo. Filme de exorcismo é pesado demais. Só pra gente saber se você chegou. Ou comenta o contrário. Eu amo filme de exorcismo. É, fica à vontade. Mas assim, comenta. Queremos ver. Desafio na Terra do Hino. Então, gente, a gente espera que vocês tenham gostado desse episódio. Um beijo e até o próximo. Beijo. Tchau. Ah, uh, 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 uh